Então galerinha, o pessoal, os carpinteiros que já estão trabalhando aqui na confragem da lateral da laje Eles estão fazendo essa confragem aqui para o relógio, para o betão não vazar para fora É que os carpinteiros e ferragem trabalham aqui Tem tudo nivelado aqui, essa confragem aqui, tem o nível ali, está aqui o Carlos Estão pregando essas tábulas laterais aqui, para exatamente como eu tinha falado anteriormente Para o betão não vazar fora Esse é um dos trabalhos dos carpinteiros aqui em Portugal Então pessoal, uma dica para vocês aí, a galera que está querendo entrar no mundo da armação de ferro Quem está no Brasil, quem está fazendo o curso Pessoal, essa aqui é uma pistola que o pessoal utiliza aqui, para estar atando os ferros das lajes É bem prática pessoal, não sei falar o nome técnico, tinha pistola de atarano E os ferrageiros, os amadores de ferro trabalham aqui para estar nas lajes Certo? Ela é bem leve, bem bacana Tem um lugar aqui que você coloca as rodonas, os cartuchos Vou dar um exemplo aqui, como é que se trabalha essa máquina Geralmente os ferrageiros, os amadores de ferro falam que ela é muito prática Mas geralmente só servem para lajes E ele vai aplicando ali e tal, é uma pistola mesmo de verdade Como vocês podem ver aí, é bem prático pessoal, muito rápido mesmo Ele está fazendo aqui, meio devagar aqui, mas é bem rápido E dentro dessa pistola vai essas rodonas aqui, que eu chamo de cartuchos Que tem um arame né, e conforme ele vai aplicando, vai desenrolando o arame dentro da maquininha lá E vai desenrolando até acabar Vou até mostrar um exemplo aqui dos cartuchos vazios Esse aqui é um cartucho vazio, já foi o arame todinho E é muito prático pessoal, muito rápido mesmo Para quem busca aí agilidade nas obras aí Para quem quer saber como é que funcionam as obras aqui É um vídeo muito bacana, é um exemplo aqui, muito bacana da pistola trabalhando No Brasil usa turquês, aqui também usa chave, mas essa pistola aqui também é muito rápido Viu pessoal, é tanto que é rápido aqui ó É de coisa que eu já fiz aqui em pouco tempo Só coloca, põe e aplica E é muito rápido mesmo Os ferrageiros trabalham com essa pistola aqui também E é muito prático Olha aí, olha exemplo aí Colocou o ferro no sítio ali no lugar Alinhou Colocou certinho, alinhou Plaf, já está Plaf, já está Bom pessoal, para quem fica curioso vai saber como é que é o nó aqui da máquina Vou estar mostrando aqui, dar um zoom aqui Para quem perguntou aí ó Esse aqui é um nó já pronto, já, já feito É bem seguro viu pessoal A máquina trabalha bem aí Como vocês podem ver aqui, dando um zoom aqui Trabalha bem a máquina Prático Bom pessoal, para quem tinha dúvidas sobre Ah, me perguntaram aí no grupo aí Ah, mas não tem tubo, não tem fiação Bom pessoal, esse aqui é um negativo Que eles utilizam nas obras aqui Por aqui é passado os tubos E as fiação, a ventilação É por esse buraco aqui Que os pessoal fez Aqui eles utilizam a estratégia assim Eles botam os ferros Depois que a ferragem está pronta Eles vêm e cortam Colocam o zoom, né Para fazer as Os empalmes aqui que falam Eles usam essa palavra empalme, né Então é Esse aqui é o negativo Depois que a ferragem está pronta Eles cortam Bom, aqui a A ferragem já está quase pronta Pessoal Já está os últimos acabamentos Está ali o seu Zé ali Com a máquina ali, né Bem prático Bem rápido Está ali um carregado Da obra ele fazendo a medição Para ver quanto que vai pegar De betão, né 500 metros quadrados Acho que vai pegar Uns 35 metros de betão Está fazendo a medição Está aqui os últimos detalhes Já pessoal A live já está quase Quase pronta já Falta poucas coisas Poucos detalhes Deixa eu mostrar um pouco Da obra aqui Para vocês verem Está a grua Está ali a obra, né Muito grande aqui Esse estaleiro aqui Dessa obra Está os taipauri no chão Está a autogrua Está o pessoal Betonando ali As ligas Aqui a laje Estão os indianos Trabalhando ali Praticamente Tudo finalizado já Está pronto Vou só mostrar um pouco Aqui da ferragem Aí Tudo bem colocadinho Bem firme Trabalho fino aqui Dos caras, viu Os caras trabalham bem Essa laje aqui Foi feita em três dias A ferragem dela Dois dias e meio, né Vamos dizer assim, né E é isso aí Então você usar ali Mais uma vez Fazendo os últimos ajustes Está o pessoal aqui Já fazendo os impalmos aqui Os acabamentos E é isso Os armadores de ferro Aqui O menino trabalha bem mesmo Está ali a grua Os últimos detalhes Aqui tem curiosidade Saber como é que é Armador de ferro Aqui em Portugal Ferrageiro Os últimos ajustes Amanhã tem Betão Se Deus quiser Olá pessoal Boa tarde Boa noite Bom dia Bom dia pra todo mundo Agora é 7h25 da noite Aqui em Portugal O pessoal acabou de terminar A laje Pessoal Hoje é quinta-feira Primeiro de julho De 2021 Amanhã vai vir um Betão Vai vir Betão Pra essa laje todinha Aqui Deixa eu mostrar pra vocês Aqui os detalhes Aqui A laje pronta Tudinho Tem a tela já metida Aqui já Tudo Pra quem tinha dúvida Sobre o negativo Isso aqui É um negativo Como vocês podem ver E é isso aí Amanhã de manhã Amanhã de manhã Vem Betão pra cá Provavelmente Acho que essa laje Tem uns 35 metros Vai ser 3 caminhões E meio de Betão Provavelmente vai betonar Na bomba Como você já deve saber Como é que é a bomba E é isso aí A laje pronta Amanhã tem Betão Vou mostrar a betonagem Pra vocês aí